A CIDADE NO BRASIL De bater um choco ali no sofá ou na cama Que até mete dó Mas não Hoje vou esperar porque a minha pequenita vem cá tomar café comigo Portanto, primeiro vou tomar um cafezinho com ela Ok? E sejam bem-vindos a mais um vídeo do Outsider E sejam bem-vindos a mais um café Se inscreva no canal. E depois do café, o que faço aqui? Pois é, a minha namorada obrigou-me a ir caminhar. Imaginem só, eu, um coitado desgraçado, de 114 quilos a caminhar. E depois do café, a minha namorada obrigou-me a ir caminhar. Cuidamos e fomos até à parte de baixo da minha casa. Fiquei a um relor de 500 metros e fomos visitar o riage. Fiquei a um relor de 500 metros e fomos visitar o riage. Depois viemos pela parte de cima e passamos pelos comboios novamente. Fiquei a um relor de 500 metros e fomos visitar o riage. Fiquei a um relor de 500 metros e fomos visitar o riage. Fiquei a um relor de 500 metros e fomos visitar o riage. Fiquei a um relor de 500 metros e fomos visitar o riage. Fiquei a um relor de 500 metros e fomos visitar o riage. Fiquei a um relor de 500 metros e fomos visitar o riage. Fiquei a um relor de 500 metros e fomos visitar o riage. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Retornando assim ao ponto inicial A CIDADE NO BRASIL Portanto, a gente vê-se no próximo vídeo.